Fala aí galera da Vete, tudo bom com vocês? Estamos aqui em Diminolândia fazendo o seu Rovius, fazendo a Três Poderes Faltam algumas coisas pra gente fazer pra concluir a parte da escrita Algumas perguntas, porém não são só perguntas Tem um negócio que a gente tem que vir aqui e pesar E é isso que eu vou contar nesse vídeo pra vocês Então fica aqui pra mais um vídeo Bom galera, aqui ó Eu peguei ó A quantidade Que é o punhado, é por isso que a gente Deixa eu virar aqui É por isso que a gente ia ter que vir pra cá Pra fazer isso Porque Na parte da ração, do concentrado Ele falou que dava fubá E soja Então só que daí faltava o mineral E o mineral ele não sabe o quanto Ele dá em grama, em quilo Ele fala que é um punhado por vaca Então aí eu peguei aqui E a gente vai pesar agora Pra ver quanto ele dá E depois fazer a composição correta da dieta Bom galera Aí eu aí ó Reflexo do carro Nem vou virar a câmera aqui pra céu Aqui tá a balança Como tá num saquinho Não vou parar Porque esse saquinho Pesa muito pouquinho Eu tenho a noção do peso dele Que tem na embalagem Que eu levei lá de casa Tá aqui no zero Vou por aqui pra ver 77 gramas 76 70 É Esperar estabilizar Porque tá ventando E tal É Então Calma Mais uma vez Jú Toma cruzes É 76 gramas Aqui Desse mineral Então Nós temos a composição dele Que eu já tirei a foto Da marca Do tipo E de toda a composição nutricional dele Então agora a gente vai Pegar tudo isso Ele não dá Dois punhados Dessa quantidade aqui De mineral Somado a ração Então a gente vai Pegar o treinamento do Excel E fazer Todos os cálculos Agora eu vou pegar aqui O custo com ele E a gente vai fazer O custo do quilo Dessa ração O custo do vaca O custo por dia A gente vai apresentar Tudo isso Aí fazer uma proposta De nova dieta Caso necessário Ele faz uma dieta só A gente provavelmente Vai dividir em três Vai ser a dieta Pra vaca seca Pra vaca em lactação E pros bezerros E aí como ele vai ter novilha No futuro Ainda não tem novilha A gente vai deixar montada Uma dieta pra novilha Pra depois Quando ele precisar Beleza Eu vou acertar mais algumas coisas Aqui Ele tá chegando E eu vou falar um pouco Com ele sobre O manejo de dieta Que a gente estudou Algumas coisas E também já vai começar A tentar Planejar E instituir Essa mudança Beleza Então bora lá Bom pessoal Terminamos aqui A conversa com o seu Ro Wilson O que nós fizemos aqui Deixa eu arrumar Hoje nós viemos Pesamos Conversei aqui Terminamos de falar tudo Sobre o custo Da dieta Então ele dá Fubá Soja E um mineral Aí a gente pegou O preço do mineral O preço da soja O preço do cubá Também ele falou Que dava só sal No coxo Aí a gente veio saber Qual o sal E é o sal branco Então aí eu peguei O custo do sal branco E eu vou colocar isso No trabalho A gente vai escrever E vai ver o que deve mudar Se deve mudar também E a gente vai pegar Tudo que ele está fazendo Aqui Nutricionalmente Na reprodução No manejo E vai escrever E depois vai fazer As propostas Conforme a mudança Conforme a necessidade Conforme ele quiser Também mudar E aí depois a gente Conversou sobre O manejo de dejetos Então nós vamos Tentar aplicar É um projeto aqui De aproveitamento Em leiras E aí tratado Com o calcário Dolomítico E isso é novidade Porque semana que vem Eu trago para vocês No canal Ainda vai ter bastante Vídeo estágio 3 Então eu quero que fiquem aqui O pessoal está mexendo Com o maquinário Ele mesmo lá está No fundo Dirigindo o trator Porque eles estão Arando terra Eles estão mexendo Que vai começar O plantio de milho Ali para eles Confeccionar a silagem Para o próximo ano Certo? Então muito obrigado Você que ficou até aqui Continua acompanhando Os vídeos de estágio 3 E até a próxima